Olá pessoal, tudo bem? Sou o Corretor Pontes e estou aqui trazendo para vocês um lindo e maravilhoso apartamento localizado no 13º andar do condomínio Espacio Alto do Mirante, aqui do Grande Reserva Paulista. Olha só que apartamento. Essa é aquela planta de corredor, né? A planta de 44 metros quadrados com dois dormitórios. E olha só, o balcão aqui, já dividido na cozinha da sala, né? Fazendo aí a sua cozinha americana, mantendo a integração de quem está na cozinha com quem está aqui na sala, né? Então você mantém a integração das pessoas. E olha só a qualidade dos planejados desse apartamento. Mostra aqui um pouquinho para vocês, ó. É uma mobília realmente feita com excelente qualidade, tá? E bom gosto. Observe que é tudo novo, olha só. Tá vendo? E já fica aqui para você o cooktop, fica esse forno. Só não fica a máquina, hein? Não sei que negocia com o proprietário. Então o apartamento, ele está realmente prontinho aí para você mudar, sem ter nenhum tipo de trabalho, nem custo. Olha só o balcão aqui para você guardar as suas coisas. E um detalhe é o teto dele, ó. Teto todo em sanca, tá? Bonitinho ali, ó. Com as iluminações em LED. Muito bacana. Então, mostro aqui para vocês o quarto de solteiro. Olha aqui, está como home office, né? Para trabalhar em casa. Muito bom, né? Trabalhar em casa. Qualidade de vida. O banheiro também aqui, ó. Prontinho já para você. Se quiser saber mais sobre esse apartamento, se quiser marcar visita. Agora, olha a cereja do bolo. A cereja do bolo é esse quarto. O quarto está lindo, viu? Olha a qualidade dos armários, né? Mantendo a mesma tonalidade de cor que nós vimos ali na cozinha. E olha só, bastante armário, viu? Aqui os proprietários não economizaram. Olha só. Armário em L, né? Então, se você quer saber mais sobre esse apartamento, o valor dele, tá? Me chama aí, eu falo para você. Pode financiar por qualquer banco. Você pode usar fundo de garantia como parte de pagamento. E se você fizer pela caixa e tiver o perfil do programa Minha Casa Minha Vida, você pode comprar dentro do programa. As taxas de juros mais baixas, né? E outra coisa, você já sabe. O Retopontos cuida de todo o processo de financiamento para você. Você não precisa sair de casa para nada, tá? Então, me chama aí nos comentários. Tenho certeza que você vai se encantar com esse apartamento. Vamos agendar uma visita.